Nosso decore no universo das estruturas metálicas. Com o diretor Cristiano Siqueira, da CB Metal, nós vamos entender o que é este universo. Cristiano, um galpão imenso como esse, são 2 mil metros quadrados. A estrutura metálica traz segurança e rapidez? Sim, com certeza. Um galpão desses, de 2 mil metros quadrados, você consegue fabricar ele e montar em menos de 45 dias. Em menos de 45 dias você consegue construir isso aqui? Isso, com certeza. E a gente vê que está em expansão, quer dizer, vocês aumentam agora esse espaço e o período de entrega é? É, porque esse galpão tem 2 mil metros, mas a gente está construindo mais 4 mil metros. Esses 4 mil metros a gente está com 30 dias de fabricação e já acabou a fabricação, hoje a gente começa a montagem, tem mais de 60 dias a gente entrega a montagem concluída. Então, 4 mil metros em 90 dias. Gente, olha isso! Realmente a estrutura metálica, ela traz uma obra eficiente. Eficiente, com segurança e rapidez, que é o mais importante, né? Porque hoje o tempo é dinheiro. Bom, nós estamos aqui acompanhando o trabalho da equipe da CB Metal e a gente nota, Cristiano, que vocês começam uma base. Como é que é? Explica para a gente. Sim, os primeiros passos são os pilares. A gente tem que colocar a fabricação de todos os pilares e instalar eles para a gente poder soltar as tesouras. E o que são as tesouras? As tesouras são a sustentação do telhado. Olha que legal! Seriam esses X que a gente vê por aí? Sim, são essas casinhas, essas igrejinhas, né? E nestes grandes galpões, a gente vê que a estrutura metálica, ela além de trazer rapidez e segurança, ela traz um ambiente espaçoso, um ambiente sem aí muitas divisões, que é o que um galpão precisa. Isso, um galpão precisa de espaço. Quanto menos pilares, melhor. Aqui você tem um bom exemplo, que aqui estão com 20 metros de vão livre, de um pilar no outro. Então você consegue fazer muita coisa com isso. É um ganho de espaço gigantesco. Como engenheiro responsável da Lino Geradores, Evandro Lino. Evandro, a gente nota que você tem uma estrutura muito grande aqui, um galpão à base de estruturas metálicas muito grande. E na sua, podemos dizer, ampliação, aí na medida em que você vai ampliar o seu galpão, a sua escolha, novamente, foi a estrutura metálica. Por quê? A escolha da estrutura metálica foi pela rapidez do processo, o custo em relação aos outros processos. Ela é mais econômica que a pré-moldada e as outras estruturas que existem no mercado. E é boa, vai. Muitos anos existe estrutura metálica e a gente optou em trabalhar com esse tipo de estrutura. Olha que bacana. Esse galpão que nós estamos tem quantos anos? Esse galpão tem oito anos. Olha isso, quer dizer, é uma estrutura que do jeito que você fez, até ela está aí, sólida. Sólida. E é uma estrutura que, dando manutenções básicas aí de repintura, se precisar, se não tiver vazamento, essas coisas, é para o resto da vida. É, e isso faz muita diferença. A gente, inclusive, traz esses assuntos, porque muita gente não imagina, muito pelo contrário, se tem uma impressão de que a estrutura metálica é algo caro. Não, não. É que a estrutura metálica, todo mundo imagina só para a indústria, né? Só que dá para se utilizar a estrutura metálica em vários segmentos, né? Você consegue em residencial. Hoje mesmo, eu tenho clientes meus, que tem geradores, salões de festas, que é feito tudo com estrutura metálica, onde é feito festa. Não é mais feito em alvenaria, com pré-moldado, tudo metálico. Você acha, na sua visão, que a estrutura metálica, ela vem crescendo e as pessoas vêm entendendo o quão ela pode trazer rapidez e eficiência? Na parte industrial, ela já é consolidada, eu já digo. Mas eu acho que na parte residencial, ela está crescendo bastante. É, é isso que você falou, é que as pessoas nunca imaginavam que elas podiam usar essa estrutura, que é uma estrutura muito eficiente, para a residência. E é extremamente possível. Sim. O pessoal que trabalha com estrutura metálica pode usar em residência para fechamento de telhado, para fazer varanda, garagem. Você consegue fazer qualquer tipo de... substituir a madeira pela estrutura metálica. E mediante a experiência que você tem já, de um galpão feito à base de estrutura metálica, você indica? Indico. Igual eu falei no início da conversa, a estrutura metálica é consolidada no mercado há muitos anos. Isso aí não tem dúvida. E ela sendo bem feita, né? Então não tem o que questionar. Tem que ter profissional adequado para fazer a estrutura, com qualquer serviço. Além do valor, da eficiência, da rapidez, o que mais que você diria que no seu negócio, esse tipo de galpão feito à base de estrutura metálica, faz diferença? Em relação a... Nessa pergunta, não vai mudar muito. Porque se ela for estrutura metálica, ou se ela fosse pré-moldada, ou outra estrutura, o espaço bom seria o mesmo. O que você tem que analisar é o custo dessa estrutura, né? E a sua necessidade, entendeu? Para mim, a estrutura metálica atendeu muito bem relativo ao custo. Chegou a ficar 30% do valor de um pré-moldado de investimento. Olha isso. Quer dizer que, então, realmente, na hora em que você contabiliza custo e tempo, o custo-benefício vale a pena? Vale. Vale muito a pena. Cristiano, parabéns pela excelência da CB Metal, pela excelência do trabalho que vocês executam. Muito obrigado, Elinha. Faça um orçamento sem compromisso. CB Metal, construindo um novo mundo. E aí força um orçamento sem compromisso. E aí força um orçamento sempie.